Pois é mesmo, se o povo entender isso mais, eles às vezes têm dificuldade. Quem é que ia falar aí? Começou? Aqui, professor. Desculpa, não há. Ainda com essa questão da amizade, a partir do momento que você reconhece determinadas amizades, nesse nível intermissivo de amizade ralíssima, é não só o reacesso a neossinapses, mas também você começa a ter acesso a outras, a uma memória mesmo. Mas não é bem só isso, não. Vamos agora clarear umas coisas aí para ficar mais evidente agora. Na hora que você entra no processo da amizade, aquilo é um problema de psicosoma. Está mexendo ali bem baixo ainda. É um processo ainda underground. É um problema mais de sarjeta. Agora, a hora que começa aquilo, aquilo se intensifica e começa a dar pequenas rebarbas, ou dividendos, os resultados daquilo, em matéria de ideia. Chega num ponto, então, que vem as ideias e a coisa fica um pouco mais séria. Já sai do processo da emoção para um processo de discernimento, da pessoa, por exemplo, já destacar as ideias, priorizar o essencial, ver o fundo daquilo que interessa, o cerne da ideia. Você está entendendo? Nessa hora, então, o que acontece? Aquele que é mais forte já começa a ajudar na terapia do mais fraco. Então, aí esclarece a cabeça, há uma expansão do processo consciencial, a cosmovisão começa a somar. Você está entendendo? Ela vem, ela começa a borbulhar na vida da pessoa. Então, a coisa começa a ficar diferente. A pessoa já não vai olhar o outro só pelo botequim. Ela vai olhar já o outro dentro do escritório de pesquisa, do laboratório de pesquisa, do campo de pesquisa que está fazendo com ele. Aí muda tudo. Entende como é que é? Então, nessa condição, nesse nível, a hora que atinge esse nível, há muita vantagem e muito resultado positivo para ambos. Agora, dependendo do assunto, um assunto, às vezes, ajuda mais a A. Mas o outro assunto vai ajudar mais o B. O A já domina esse assunto. Então, ele vai ajudar o B. Você está entendendo? Então, nós temos que ver essa troca, essa permuta de essência, de valores, de potenciais que existem nesses assuntos. Agora, outra coisa séria. Nós estamos falando aqui, baseado em processos do curso intermissível e as paranelsinatas. Vai chegar um ponto, então, que isso vai abarcar o problema daquela pessoa que está entre duas pessoas. Tem um que está mais fraco. Então, a hora que começa a mexer naquele que é o fraco e ele começa a reter ou acessar ou aurir a ideia do processo do passado, aquilo começa a expandir a cabeça dele, o micro-universo dele. Há uma expansão. Com isso, ele muda. Então, por exemplo, a autocrítica vai aumentar, o autodesassédio começa a desaparecer, junto com o autodesassédio vai o heteroassédio. Se a pessoa estava numa depressão, já não vai ter mais a depressão, aquilo vai dar uma força. Agora, vai começar a aparecer, então, os problemas. Quais são os problemas? A crise de crescimento. Qual é a crise de crescimento? A primeira delas é o processo da geopolítica. Aí, a pessoa mora num lugar, o outro mora no outro. Como é que é que fica? A situação toda, como é que fica? O que é que ajusta isso? Eu não estou falando só de dupla, não. Duas amigas, dois amigos, tudo é isso, sem dupla. Eu não estou falando de dupla evolutiva. Eu estou falando do processo de entendimento da amizade dentro da convivialidade, a conviviologia. Vocês entenderam isso? Então, chega um ponto que aquela pessoa saiu do buraco. Ela, então, quer ficar perto do outro que tem mais força do que ela. Essa é uma tendência. Então, a para-geografia tem que entrar nisso aí. E a geopolítica da pessoa. Como é que fica? Vocês entenderam a lógica desse, de tudo que eu estou falando aqui? O quadro é muito lógico, muito racional. É só ponderar. Agora, veja. Eu vejo isso na minha vida há mais de 60 anos. Um monte de casos nesse sentido. Mas esse processo que você está falando é que vai constituir, no coletivo, uma cognópolis. Aí entra o atrator ressomático, entra todo esse processo, né? Eu lembro de uma pessoa que eu gostava muito dele. De vez em quando eu estou vendo que agora ele está aparecendo aqui. É o Aldo Gasparetta. É o pai do Gasparetta. É o marido da Zile. Esse cara, ele me viu a primeira vez no movimento espírita. Deu uma taxa, mano. Você sabe o que é a taxa? Fez um imprinting. É igual o imprinting do papo. Mesma coisa comigo. Então, ele ia, por exemplo, e passava assim, um dia igual hoje, que era sábado lá na comunhão. E na hora que nós tínhamos que andar, que tinha uma peregrinação para fazer estudo, leitura de evangelho, assistência aos outros, aquele negócio todo. Ele andava comigo para conversar o tempo todo. Ele passava a noite conversando. Agora, veja. Ele era fora de sério, o Aldo. Agora, eu sentia que tinha uma coisa que não ia continuar. Ele morreu, moço ainda. Você está entendendo como é que é? Agora, ele era um exemplo disso. Agora, eu estou vendo que, de vez em quando, eu estou vendo ele aqui. Se eu encontrasse com o Gasparino, ou o Azir, eu ia falar para ele, olha, eu estou vendo. E ele anda preocupado lá com os dois. Porque os dois lá cresceram muito. Mas agora, se exprimendo o que eles estão fazendo, podia ser coisa melhor. O Aldo já viu isso fora do corpo. O Aldo tinha uma cabeça muito grande. De administração, de opção de coisa. Fora de sério, o Aldo. Agora, você veja. Eu conheci bem ele, quando o Gasparino, o filho, era pequenininho. Eu vi isso tudo crescer. O irmão e tal. Todo mundo. Você falou... Então, eu estou dando só um exemplo aqui da situação. Você falou, eu senti um banho aqui, na hora que você falou dele. O Aldo está muito bem. Ele está fazendo o curso intermissivo agora. Eu já ouvi aqui umas três ou quatro vezes aqui, as nossas coisas. Então, hoje, a hora que eu cheguei, o que eu estava por aqui? Então, ele é dos caras que vêm aqui. Sabe? Da interrúdica. Ele entra no meio desse corpo. Agora, eu quero ver se aqueles que eram conhecidos da gente, tinha uns médicos de São Paulo, gente muito boa. Sabe como é que é? Inclusive, tinha aquele, o Vale. Eu não sei se você lembra do doutor Vale, aquele médico de São Paulo, do Espírito. Vale. O nome dele era Vale. Escreveu livro. Defendeu uma opção de coisa. Esse também era muito bom. O pai do Gasparino, você lembra dele? O Aldo Gasparino? Não é verdade? Esse você lembra, não é? Ela lembra. Esse aí é da época dela. O Aldo Gasparino?